Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá, eu sou Flávia Cândida, farmacêutica, convidada do programa Bem Viver e vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. No programa Bem Viver de hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre o uso racional de medicamentos. É utilizarem os medicamentos apropriados para cada condições físicas, fazer o uso consciente do medicamento, obedecer a prescrição médica, as orientações médicas. Um resumo, a importância do uso racional mesmo é usar o medicamento de forma consciente. O farmacêutico entra com um papel muito importante, que é o acompanhamento farmacoterápico. É orientar sobre a administração, sobre a absorção do medicamento, como que se deve tomar o medicamento, o horário, para isso garantir uma segurança do medicamento e uma efetividade no seu resultado. Existem vários fatores e isso vai depender de pessoa para pessoa, mas alguns fatores que a gente pode citar aqui é como o medicamento vai ser digerido pelo organismo, a absorção dele, a eliminação e aí também entre os fatores genéticos, o peso, a idade, a dosagem que foi prescrita pelo médico. Os medicamentos, eles devem ser armazenados dentro das suas próprias caixinhas, né? Juntamente com a bula, fora do alcance de criança, fora do calor, da umidade, da luz solar. E uma orientação que a gente dá também é para retirar o medicamento do Blisten, que é a embalagem de alumínio, somente na hora de fazer a ingestão. O melhor horário, assim, na verdade, você vai ter que acordar várias vezes, né? Numa medicação de seis horas. Então, como sugestão, seria seis horas da manhã, meio-dia, depois às dezoito horas e acordar uma vez à noite, né? Sendo meia-noite a última dose. Hipocondria é uma doença muito séria e muitas pessoas não admitem que tem. O paciente, quando ele é hipocondríaco, ele tem mania de ir procurar médico várias vezes, ele faz automedicação, toma remédio sem prescrição, faz exames de rotina com frequência. Como que a gente consegue identificar se você é hipocondríaco? Se você vai no médico, em vários médicos, em um intervalo curto de tempo, se você automedica com frequência e se faz exames complexos com frequência também. Não é aconselhável fazer o álcool caseiro em casa, pois se trata de um produto altamente inflamável. E também pode ocorrer o risco dele não ter o efeito desejado, que é a diassepsia, né? Porque a produção em casa, nem sempre a higienização vai ser correta, o envase vai ser correto. E isso acarreta do álcool desenvolver micro-organismo que não vai ter benefício nenhum. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver e estamos falando do uso racional de medicamentos. A automedicação é quando o paciente toma um medicamento sem uma prescrição médica, sem a orientação de um profissional de saúde. E isso pode, sim, acarretar várias consequências, sendo uma reação alérgica, uma intoxicação, até uma interação com o fármaco que ele já faz uso, com o medicamento que ele já faz uso e pode causar até a morte. Os medicamentos armazenados nas geladeiras vão ser aqueles somente termoláveis. O que são isso? São medicamentos que precisam de refrigeração. E aí, o aconselhável é que você coloque, não coloque na parte, na porta da geladeira, nem no fundo, próximo ao congelador, porque nessas regiões tem oscilação de temperatura. Não é aconselhável cortar comprimido. Por quê? Na hora que você faz a divisão lá pelo frisim do medicamento, pode ser que uma parte não vai ficar igual a outra. Então, uma parte vai ter uma dosagem e a outra pode ser que tenha uma dosagem maior. Você está perdendo o princípio ativo ali no medicamento. Então, o correto não é cortar o medicamento. Tanto o colírio quanto o soro deve-se verificar a bula e verificar o que está indicando na bula. Mas, geralmente, é armazenado em temperatura ambiente de 15 a 30 graus. Os medicamentos não devem ser descartados nem no vaso sanitário, nem na pia e nem no lixo comum, porque eles possuem resíduos poluentes que vão contaminar o meio ambiente. O correto do descarte desses medicamentos é em lixos específicos, que geralmente encontra-se em farmácia. A orientação que temos é seguir a prescrição médica, as orientações passadas pelo profissional de saúde, estar atento aos horários, colocar até um lembrete mesmo no celular para facilitar e não cair no esquecimento. Porque uma vez que você deixa de tomar em certo horário, você vai estar comprometendo a eficácia do medicamento e seu tratamento. E até mesmo identificar as caixinhas dos medicamentos para facilitar na hora da administração, para não correr o risco de você pegar o medicamento errado. E é basicamente você fazer o uso correto do medicamento mesmo, o uso consciente, sem a automedicação. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite de Dr. Sérgio Afonso e até a próxima! Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.